Esse é você brava Olha a piranha do pote pra lá Que essa bota vai percar Olha a vinha sentando gostoso Não adianta ficar paviar ou não adianta Fala já vou explanar Vou te cotocar, vou te coçar Vou te cotocar, vou te cotoca Vou te cotoca Vou te cotoca Vou te cotoca, vou cotoca Vou te cotoca Nota a vía sentando gostoso Você está sentando na briga Ela vinha safada de pai, de novo Para uma vinha querendo os moder Para a vinha tomar, chega para cá De vai que essa daqui eu fiz para tu Te cotoca, vou te cotoca Vou te cotoca Vou te cutucar, vou cutucar 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 Esse é brava Olha a piranha do pote pra nada Que essa bota vai apertar Olha a piranha sentando gostoso Não há viagem a ficar pavinhando na viagem Tá falado, já vou espanar Vou te cutucar, vou cutucar Vou te cutucar, vou cutucar Vou te cutucar Vou te cutucar, vou cutucar Vou te cutucar, vou cutucar Vou te cutucar Olha a piranha sentando gostoso Você tá sentando na pica Olha a piranha safada, tu perde de novo Olha a piranha querendo nos mude Olha a piranha tu chega pra cá Pode vim que essa daqui eu fiz pra tu Vou te cutucar, vou cutucar 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 Vou te cutucar